E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que faz para tirar o visto canadense Então fiquem ligados após a vinheta Então vamos lá pessoal Vou falar para vocês como que foi a minha experiência com o visto canadense No geral eu achei ele muito simples, certo? Bem mais simples que o americano Tem algumas coisas ali que são um pouquinho mais complicadas Mas no geral é bem tranquilo de tirar o visto canadense Se você já tem o visto americano, se você entrar aqui você vai ver como que faz para tirar ele Fica muito mais simples em alguns pontos, em outros não E eu vou explicar o porquê agora Isso aí galera, então vocês vão entrar no link que eu deixei aí na descrição Que é este aqui de cima, certo? E vai aparecer aqui, find out if you need a visa Então é para saber se você precisa de um visto ou não Então aqui está perguntando com qual tipo de documento você vai viajar Então vamos colocar aqui um passaporte Está pedindo para selecionar o visto O tipo de qual lugar é o seu passaporte Então aqui vamos colocar o brasileiro Está perguntando se você possui um visto de permanência, de residência americano Ou se você tem algum green card Aí você responde sim ou não No meu caso seria não Certo? Aqui está perguntando se você tem um visto temporário Se você teve um visto temporário canadense nos últimos 10 anos E se você atualmente possui um visto de não imigrante americano Lembra que no vídeo passado eu falei como tirar o visto americano Então supondo que todos tenham conseguido Então nós vamos marcar como sim E aqui pergunta por último como que você vai viajar ao Canadá Eu vou viajar de moto Então eu vou Aqui tem drive or arrive by train, bus, train, boat or cruise ship Então se você vai por qualquer meio que não seja de avião Então você vai ter que selecionar esta opção aqui Se você for de avião Você vai colocar aqui Fly to or transit through Canada Canadian Airport Então a gente vai colocar esta situação E vai aparecer aqui para todo mundo Que você só precisa de um ETA Que é um Electronic Travel Authorization Que você vai precisar de um visto eletrônico Que é muito simples Que custa apenas 7 dólares Você vai clicar aqui E vai aparecer a continuação dele Que vai ser bem simples E vai ler aqui a documentação Tudo certinho Vai pagar Na verdade é extremamente simples É só seguir o passo a passo Aqui caso seja necessário algum outro tipo de documento Eles vão fazer a solicitação por e-mail E você envia de maneira bem simples Agora caso Vamos trocar aqui Em vez de ir voando Nós vamos por terra Então aqui vai ter mais uma pergunta Que você pretende fazer no Canadá Então eu vou colocar aqui Você pode colocar visitar parentes e amigos Comparecer a reuniões de negócio Conferências, negociações Alguma coisa do tipo E pode ser aqui também Passando pelo Canadá Que vai ser o meu caso Por enquanto Transit through Canada Então aqui vai precisar de um visto E esse visto custa 100 dólares canadenses Certo? Então 100 dólares canadenses Aí você vai ter que começar a preencher O formulário de visto Assim como nós fizemos no americano Esse daqui ele dá um pouquinho de trabalho Porque eu achei ele menos intuitivo E você vai ter que colocar uma cópia Dos documentos que ele pede Certo? Então se ele pedir lá um RG Você vai ter que tirar uma foto do RG E anexar a foto E você vai fazendo isso Ok? Então vocês viram aí que é bem tranquilo Para você saber se você precisa do visto Ou não Se você pega o visto eletrônico Ou você precisa do visto físico Ok? Como eu disse Muito simples Agora uma coisa que eu não coloquei Que vocês vão ter que fazer É fazer um registro Um cadastro Em um dos bancos credenciados Que tem para fazer o pagamento De todas as taxas Ok? Então por exemplo No meu caso eu tive que pagar Os 100 dólares canadenses Então eu paguei os 100 dólares canadenses Enviei a documentação Depois eu tive que comparecer Até uma agência Pode se chamar de uma agência Que é responsável por fazer o trâmite Entre você Faz a intermediação Entre você e o consulado canadense Ou seja Você tem que ir nessa agência Levar o seu passaporte Mais algum documento Que seja exigido Você vai deixar o passaporte lá Você vai ter que pagar uma taxa No ato lá para a pessoa Seja em dinheiro ou em cartão Eu não lembro quanto eu paguei Se eu não me engano Foi uns 100 reais Por aí Então você vai deixar lá E depois de alguns dias Uma semana aproximadamente Você vai receber o seu passaporte De volta Já com o visto Então no geral No total Sai uns 300, 400 reais Para você tirar o visto canadense Não é algo tão barato O que eu achei mais complicado Na hora de tirar o visto canadense No meu caso Principalmente Que eu vou entrar por terra Foi ter que Foi achar exatamente Como preencher o formulário E também como enviar Os documentos necessários Uma vez que você Entende o que está acontecendo Fica bem mais simples No geral tem lá Um formulário todo dividido Que você vai ter que fazer Ele por partes E você vai ter que enviar Os documentos solicitados Também por partes Eu só não vou mostrar Porque senão vai ficar Um vídeo gigante E eu também não tenho Como eu mostrar Parte por parte Já que são todas Informações pessoais Certo Vai ter aí partes Sobre falando Sobre o seu Sobre idade Nome Essas coisas Também sobre escolaridade Sobre trabalho Sobre o que você vai fazer Onde você vai ficar Então é tudo muito pessoal Então não tenha necessidade De eu fazer isso Certo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Algo bem simples Só para mostrar para vocês Como que é o processo Que tem as duas maneiras De você pagar Sete dólares Sete míseros dólares Se eu fosse de avião E pagar cem dólares Se for de moto De carro De cruzeiro De qualquer outra maneira Show de bola E se você deseja ajudar O projeto Missão Mundo É muito simples É muito fácil Basta você entrar aqui No Facebook Curtir a página Compartilhar os posts E também entrar aqui E seguir Missão Mundo No Instagram E além disso É óbvio É claro Hoje eu vou acertar Curtir este vídeo Compartilhar este vídeo E se inscrever no canal Não esqueça de ativar o sininho Para receber notificações De quando tiver vídeo novo Todos os sábados Às 10 horas da manhã Até o dia da viagem Porque depois eu não sei Se eu vou conseguir fazer Vídeos semanais Show de bola E também tem mais uma maneira Tem um site chamado Vaquinha.com.br Eu vou estar aparecendo O link aqui embaixo Mas eu vou deixar Na descrição do vídeo também Este link é para você Poder fazer uma contribuição Da maneira que você puder Para este projeto Ok Porque no meio da viagem Eu irei fazer vários relatos Sobre os equipamentos Que eu estou utilizando Dessa vez De maneira individual Também falarei sobre os lugares Como que faz para chegar Então tudo isso Acaba gerando um custo Certo E também tem outras coisas aí Que na verdade É uma porrada de custos Mas Eu vou fazer Por mim E por vocês também Vou mostrar Vou registrar O máximo de coisas que eu puder Legal E lembrando que Semana que vem Tem um vídeo novo Já é o antepenúltimo vídeo Nele eu vou falar Quais roupas O motociclista O motoqueiro Seja lá O cara que anda de moto Deve utilizar No dia a dia Que fique bem claro E também Para uma viagem dessas Então não percam Que vai ser muito interessante Um beijo Abraço a todos E Missão Mundo Até a semana que vem E aí E aí E aí E aí Amém.